Bom, estou aqui com o Brian, jogador sub-11 da equipe do Premier, que hoje conseguiu uma grande vitória aí, 6x2 contra o União RD pela Copa Lefe de Futsal. Fala um pouquinho aí pra gente como é que foi essa partida e como é que foi pra conseguir conquistar esse grande resultado. Foi um ótimo jogo, uns passos enfiados que conseguimos fazer seis gols, aí eles conseguiu também, um ótimo jogo pra eles. O que você acha que a equipe fez de tão bem pra conseguir esse resultado tão bom aí? É... Ih, agora me prendeu. Conseguiram tabelar aí os passes, acertaram as finalizações, tiveram um bem na marcação, foi isso? Foi, foi um belo espaço e o chute, nós conseguimos fazer seis gols. O que você achou aí da sua atuação? Saiu satisfeito? Jogou bem? Eu achei uma boa atuação minha. E vai querer dedicar essa vitória aí pra quem? Pro meu pai e pra minha família. Bom, é isso daí então. Boa sorte pra você e pra sua equipe nas próximas partidas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.